Hoje nós vamos fazer a evolução do Thomas.exe aqui no GTA V Vai ser um dos vídeos mais épicos do canal, então já vai deixando o seu like e se inscreve Mano, eu agora tô trabalhando como policial aqui em Los Santos Como vocês podem ver, tô com a minha viatura E eu fiquei sabendo que tem uma tal de Gwennon Que é uma mistura de Gwen Stacy e Spider Girl com Venom aqui Matando as pessoas na cidade Ó, tá todo mundo correndo, ela tá explodindo tudo ali Eita, dá licença, cidadões Tá tudo bem, eu vou ajudar vocês Cadê ela, onde é que ela tá? Já vou chegar com tudo Abordagem padrão Toma Mão pro alto, mão pro alto Mão pro alto Não, o meu carro, a minha viatura Mão pro alto, Gwennon Levanta a mão Não, tem a linha de choque, garoto Tem a minha, tá bom, tá bom Mas eu vou aproveitar Gwennon, mas a sua voz é muito estranha, tá dando eco O que que tá acontecendo com a sua voz? Mas o que que você tá fazendo? É... Batendo nas pessoas aqui do nada na praia É que eu tenho que tomar uma pila, peraí Posso comer o cachorro quente pra minha voz melhorar? Pode Como o cachorro quente lá que eu quero falar com você Galera, eu quero fazer um interrogatório com a Gwennon Porque ela com certeza sabe a localização secreta do Thomas Vai ser o seguinte Depois vai pro Thomas.exe E depois vai pro Thomas Deus Supremo Que é tipo um Thomas cheio de mãos assim Que sai do trem Galera, vai ser muito louco e perigoso Tá me imitando? Tá me imitando? Olha só, Gwennon Você fica na sua, levanta Joga a arma no chão Joga a arma no chão, Gwennon Cala a sua boca e jogue a água no chão Agora deita no chão Deita no chão agora Deita no chão Deita no chão Pronto Agora é o seguinte Eu vou fazer um interrogatório com você Se você não responder, é tiro Por que que tá tremendo? Por que que tá tremendo? Tá com medo? Desce no chão Desce, desce, desce Tá, eu tô descendo Tá, bom, Gwennon Descato chato, meu Deus Olha, isso aqui é desacato, hein Desacato? Meu Deus, tanta dificuldade pra descer Vai, deita no chão Aí, filha da mãe Deita no chão, aí, Igor Eu tava deitando pra você Eu tava deitando Pera, deitar Pronto, pera Tá terminando de nada Aí, pronto Tá bom, Gwennon Olha só Eu quero saber aonde que é O esconderijo secreto do Thomas O trem Onde é que é? Fala, eu sei que você sabe Ah, ele é no meio do mar No meio do... Ah, toma Ó, eu tenho que ser Você tem que aceitar a minha ajuda, garoto Que eu vou te levar até o esconderijo do Thomas O trem Hum Você vai me levar lá mesmo? Sim E se você encheu o saco Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui pra você, ó Olha Sacato, autoridade Você destruiu o meu carro, sua lambisgoia Olha só Vou deixar você me levar lá e me ajudar Porque eu quero evoluir e melhorar meu cargo na polícia Se eu conseguir resolver o caso do Thomas Eu vou poder virar o coronel da polícia militar E agora é o seguinte Nossa Tá me batendo Tá me batendo Tá me batendo Eu vou arrumar um carro pra você Eu quero um carro Pega um carro aí Enquanto isso eu vou dando uma olhada Nossa, olha o que que a... Vai, averiga aí, averiga Olha o que a Gwen não fez com as pessoas aqui, galera Nossa, que doideira, cara Essa mulher é muito maluca Mas pelo menos se a gente conseguir descobrir o caso do Thomas.exe Vai ser muito engraçado e muito legal E a gente vai ganhar um upgrade no nosso emprego, galera Olha o que ela achou ali, galera Não foi só um carro Foi um helicóptero E não é qualquer helicóptero É o helicóptero da Sky Do Patrulha Canina Entra aí, entra aí, entra aí Não, eu não consigo entrar assim Ah, tá Dá uma levantadinha, beleza Calma aí, eu vou entrar aqui embaixo da asa Pronto, entrei Uou, que legal Nossa, galera Olha só Anda direito, Gwenon Isso, ó Tá, 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 tá Entrando, ó Tá entrando, vai Não, não, anda Anda direito, Gwenon Com o helicóptero Caraca, olha aí Que loucura, galera Beleza, Gwenon Agora eu quero que você me leve Pro lugar certo aí Da onde que é O esconderijo secreto Do Thomas.exe Mas eu quero o esconderijo secreto Da primeira evolução dele Porque eu e você Vamos ser responsáveis Por evoluir ele Para as próximas versões Que vai ser o Thomas.exe E o Thomas.exe Que é o Thomas.exe Nossa Você vai conseguir fazer isso, garoto? É claro que eu vou Eu tenho super inteligência, né? Então eu quero ver se você aguenta A pressão do helicóptero Ah, mas bá, homem Calma, Croc Calma, Croc Meu Deus, bá Beleza Tá, tu sabe Tá chegando, tá chegando Você acredita que eu fui pro Rio Grande do Sul E tava falando com o Pincha Mas bá, com o Pincha Mas bá, com o Pincha Mas bá, homem Segura, aperta o cinto, homem Aperta o cinto Meu Deus, meu Deus Não, 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 não Olha onde nós viemos parar Pronto, Copicha, chegamos Chegamos Chegamos, Gwenon Beleza Olha o quanto não se foi Mas deu tudo certo Tá Agora a gente tem que ficar aqui Esperando o Thomas Mas você tem medo do Thomas Então vai embora Cadê você? Eu vou embora? Eu vou embora É claro Você tem medo dele? Você me falou na viagem Ah, é verdade Antes disso eu vou fazer uma dancinha pra você Que isso? Tô dançando Trazendo A garota Cuidado Tome a perna Que ela vai te dar um chute Galera Deixe uma nota aí nos comentários De 0 a 10 Pra dança da Gwenon Beleza? Então valeu, Gwenon Foi um prazer te conhecer Beleza Agora é só a gente esperar O Thomas do Trem Aparecer aqui, galera Pra gente conseguir abordar ele Quem sabe até dirigir O Thomas do Trem Vai ser muito legal Beleza Ah, ah, ah É o Thomas, galera Uou Thomas.exe Eu achei que ia começar Pelo Thomas normal Mas é o .exe Eu não vou deixar você destruir a cidade Thomas.exe Uou Galera Olha isso Ele é realmente um fantasma Muito louco Ele não precisa de trilhos pra andar Ele deu a metralhadora Não Volta aqui, Thomas Tá, galera Eu vou ter que domar ele de alguma forma Pra que a gente possa Fina Uou Nossa, essa doeu, galera Essa doeu Calma, eu vou ter que domar ele de alguma forma Pra que a gente possa pilotar esse trem E daí E daí Sei lá Sei lá Quem sabe evoluir ele Thomas Calma Thomas Toma Na cara Na cara Eu acho que a fraqueza dele é no rosto, galera Ah Toma Toma Tomas 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 Eita Galera Cadê ele? Eu acho que agora ele vai ficar disponível pra gente usar ele Só não sei Onde Ele tá ali, galera Que isso Ele parece que não tá mais atacando a gente Mas ele continua falando barbaridades Caraca, que loucura Tá, galera Agora bora ver se ele tá disponível pra gente Sei lá Pilotar ele Deixa eu tentar entrar dentro dele aqui Vamos ver, vamos ver Agora Eu Sou Tomas 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 Eu e Thomas.exe vou seguir meu caminho para a cidade, ir para os trilhos e matar todos na cidade de Louros Santos. E eu vou ir para o Thomas.exe deus, a não ser que eu encontre um cientista maluco que agilize o processo. Será que eu encontro um cientista nesse trilho? Cientista! Lá, 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 lá. Cadê? Tem alguém falando aqui, ó. Aqui tem um Frank, que trem, mas ele é essa senhora frango. Nossa, mas que coincidência, tem um veado com a mesma voz. E ai? Nossa, eu não sabia que ele que não. É um veado que tá falando, não tô vendo ninguém. Tem alguém falando com a mesma voz da Gwenon? Eu acho. Mas eu tenho que procurar um cientista maluco. Pra poder virar ainda mais perigoso do que eu já sou. Tá, eu acho que aqui, aqui tem um cientista que costuma sentar. Tá, cadê? Ah! Eu passei por cima de uma senhora. Meu Deus do céu! Ah! Desculpa, senhora. A senhora é cientista por causa. Ah! Sou cientista de contábeis. Ah! Então, eu gostaria de me tornar um Thomas ainda mais poderoso do que eu já sou. Ah! O quê? Claro que eu posso te ajudar, meu gostoso. No trem. Sim! Você tem alguma antídoto pra que eu possa jogar na minha lataria e virar o Thomas.xx? Sim, sim. Mas eu vou fazer parte do experimento. Tá vendo essa bomba aqui de lacrimogênio? Sim! Eu vou ter que me introduzir dentro de você. Quer ver? Peraí, peraí, peraí. Ah! 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 Olha! Olha isso, galera! Ele se transformou no Thomas.x! Ex! Ex! Ai, caramba! Oi! Eu vou matar todo mundo que aparecer na minha frente. É melhor sair daqui, Brick. Ele tem que poder se sentir que quando ele me pegou na mão dele! Ah! Galera! Deixa o like se vocês querem mais vídeos com esse Thomas.xx do mal! Valeu e até a próxima! Fui!